A Testing Company nasceu em 2010, lá na universidade, na incubadora da universidade. E nós somos uma empresa que fornece serviços e produtos no mercado com o intuito de qualificar, melhorar a gestão e o controle da qualidade de produtos de software. A gente hoje, por exemplo, tem mais de 400 projetos realizados com empresas cases de todo o Brasil. Tu pega grandes empresas como o Grupo Paquetá, W3 House, O Boticário, outras empresas que a gente tem essa parceria. E a gente trabalha junto com essas empresas, aferindo a qualidade, testando e vendo se tem problemas, antes de chegar no usuário ou no cliente final. Então esse é o nosso trabalho, de ajudar as empresas a criar produtos confiáveis, produtos confiáveis em relação à qualidade de software, seja um site, seja um aplicativo, seja um sistema mais robusto, desktop. O nosso objetivo hoje, enquanto empresa, é estar trabalhando junto com a empresa para que ela diminua o retrabalho, aumente a produtividade da sua equipe, diminua os bugs críticos que chegam lá e que causam dor de cabeça, estresse, insatisfação, muitas vezes reclamações de clientes. Então esse hoje é o nosso trabalho que a gente tem atuado. Bom, então a gente desfruta do ecossistema aqui, do parque e do vínculo que a Fevale nos oferece há bastante tempo. Então toda essa trajetória da Testing Company sempre foi alicerçada com o apoio da universidade. E hoje a gente está, estamos aqui no parque, no Hub One, analisando o layout e as empresas que estão inseridas, a gente consegue aumentar o networking, a gente consegue ter esse processo de visibilidade entre as empresas aqui mesmo, melhorado. Então nós estamos bem contentes de estarmos aqui no parque, trabalhando nesse ambiente inovador.